Vamos simbora, molecada, mais uma partida ranqueada, Arena Alfeira, estamos diamante 2, duas estrelinhas, vamos em busca da terceira, em busca do mestre, meu parceiro, simbora, criando partida aqui, há três vitórias consecutivas, estamos bem por enquanto, número da sala, 90, 18, e vamos direto, buscar partida, meu Deus, eu acho que eu controlo o jogo, porque eu falei direto, ele realmente foi direto, eu falei, vamos direto pro draft, sem corte, eu vou fazer, direto pro draft, tamo aí, Shaugna, você pode ter Shaugna na nossa equipe não, se tiver eu vou de Batman, eu acho que eu vou com o Kill agora, né, pode ir com o Batman, se eu não jogou com o Batman, não, eu joguei, mas o Batman, sinceramente, agora que tá ficando mais difícil, só vale a pena se tiver um Shaugna. Ainda bem que você não foi, é lá o Shaugna. Nossa, Shaugna tá lá, é caramba, você não faz nada. Faço nada, eu, na verdade, eu quero que tenha um Shaugna na nossa equipe. Pega a tanque, pega a tanque, pode ser. Vamos embora, molecada, vamos que vamos. Vocês querem o primeiro gank na solo lane ou na bot dessa vez? Bot, vai na bot lane. Beleza, beleza. Vai na bot lane. Bora, papai. Ó, minha M&M, hein. Beleza. Ah, ela tava aqui querendo roubar, danadinha. Não, ela só veio da visão mesmo. Chegou e vazou. Então, beleza, ela já vai perder um... É, perde não, que a minha mulher é meio ligeira. Nesse início aí, ela só come pressão sua. Ela só vai se arriscar um pouquinho quando ela pegar esse nível 4. Sim. 700 de dano nessa. Ó, o Django tá aqui, tá? Beleza. Ele quis dar um rank em mim aqui, mas não conseguiu, não. A M&M, galera, no início do jogo ela é um pouquinho fraquinha. Ela precisa da ult também, que ajuda muito. Agora, no final do jogo, ela até sola dois caras, véi. Eu já assolei quase o time todo com ela no final do jogo. Ó, minha M&M, hein. Na verdade, dependendo do bot aqui, cambada. Ela ganha da maioria dos heróis no early game, meu. Ela é no early game, ela é muito forte. Mas depois que ela pega a ult, né? Isso, porque sem a ult é complicado. Ah, agora já é. Nível 2, 3, ela já fica bem demoníaca. Faz, depende. Bota ela contra aquele umar lá, agora nível 2. Você vê o pó que ela vai tomar. Ih, cara, ele tá perto. Cuidado. Não, aqui não, pai. Tem um U de cabeça. Nossa. O tempo saiu e deu ruim. Eita, o Mago foi com tudo. Vou show-y. Volta, Mago, volta, Mago. Vamos recuar. Eita, o dano da Gota. É, gostei, né? Meu amigo. Já pra deixar esperto. Rapaz, ali os caras não vêm mais, não. Próxima vez que ele vai pegar, já sabe, né? Agora. Não, é, eu já sei que ela é boa aí. Tem uma mobilidade muito boa. Agora esse dano foi absurdo, velho. No início do jogo. Mia, M&M. Eu não sabia que ela era tão forte no início. Eu pensei que ela era mais forte no final do jogo, sei lá. Ela é forte no começo, no final, em tudo que é tanto. Ô, louco. Aí já é apelação. É porque assim, infelizmente só temos um ban de cada lado. Mas se fosse três ban, eu acho que um ban certo é ela, né? Quando saiu ela, era a terceira ban nela. Porque assim, os heróis meta do momento é quem? Suporte ao Gnath, Mii e... Deixa eu ver, Xeniel também, né? Alice, Alice tá bacana. Xeniel tá meta? Eu acho que tá, né? Pessoal, ó, o Django tá aqui, tá? Tava... Tentei sair, mas eu não consegui. Eu vi o Django, ele veio com... Será que... Acho que eles não vão levar não lá. Eles tão descendo pra pegar o... Pode sair. Eles tão usando o Dragon ali. O DG, no caso. Já ele levaram. Uh, pegou. Ah, mas fude aqui. Joga ult. Nem precisa agora. Não precisou, não precisou não. Preciso não. É. Daqui que você falou isso não precisa não, já tinha usado, já tinha acabado. Vamos tentar pegar ela agora. Eu acho que não dá por conta que ela tá com... Acho que dá, hein? Ou dá. Dá porque ela tá comprando briga. A Drag, velho, a Drag. Vamos levar essa torre aqui, velho? Já que o Zeno tá lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa o Drago. Boa, boa. Objetivo já foi. É. Fizeram pra... Tá bom. Troca de objetivo. Isso aí. Vamos forçar essa midi agora. Opa. Vou roubar esse red deles aqui. Se pudesse eu vou... Tá, qualquer coisa eu vou aí. Pronto. Então chega aqui que deu... Ou não, né? Então chega, 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 chega que dá. Pode ir, pode ir. O que quebra é a ult dela, tá vendo aí, velho? Ah, demorou, demorou. Se não fosse essa ult aí, meu parceiro, dava, mas... Não, se eu tivesse dado um pouquinho antes também, daria muito bom, mano. Ele ia dar... É, mas foi um erro meu. Eu esqueci da ult dele. Não, eu esqueci... É, realmente, eu não dei a capa. É, porque assim, tirar dos caras um red também é importante. Só que naquele momento, não. Se tivesse sido mais cedo, tipo, antes de pegar o primeiro farm, só que não tinha ainda. Por isso que eu peguei aquele monstruozinho ali. É, sim, sim. Calma, Jeff. Ó, a Mulher Maravilha mandou me acalmar. 40 segundos pro Drago. Aquele próximo é nosso. Me é, me é, hein. Pelo Mago, tá lá embaixo? Vou levar essa torre aqui. Só segura, só segura. Não tá dando certo, não, hein. Só segura, só segura quanto der aí. Vai, avança a Wave. Ah, não vai dar não. Já era, já era. Leva top, Tiago. Leva top. É difícil, né, mano? Dá ou não? Dá não, dá não, dá não. Porque eles estão chegando. Eu vou até chegar perto de você aqui pra ajudar. Vazou? Pode fazer. Vamos pegar esse mid aí. Ah, caramba. Quase. Olha o Drago também agora, hein. Tô descendo o Drago agora. Tô descendo o Drago agora. Já, já fica quieto já. Deixa que o Mid eu me vira. Deixa que o Mid eu me vira. Deixa que o Mid eu me vira. Rapaz, vocês tão deixando o Coringa a porta. Não, ninguém tá deixando. Ele tá ficando, né. Não, não é que podia, não. Olha, eu tô indo, hein. O Drago tá aqui. O Coringa, velho. O Coringa ainda muito aqui, ó. Boa. Não chega mais não, né. Não, comam bem agora. Não, comam bem. Pode roubar o Dur aí. Alguém força o Mid. Faça o Mid que eu vou levar o Drago. Deixa eu só ver o Drago. O Coringa tá aqui embaixo. Ah, o Janel já iniciou. Boa. O Coringa vai chegar aqui. Cinco segundos pro Smite. Aí, jogou mal, hein. Trolei hard. Sim. O cara veio muito seco aqui. Deu muito empurrado. Seu Mid tinha caído, nem deu, né. Eu achei que ele não ia vir por causa da Liliana, entendeu. Eles tão protegendo bem. Jeff, já deu rage? Às vezes acontece, né. As vezes é inevitável. Agora, a gente que tem que segurar esse Mid aí, né. Tô aqui já. Esse Mid não cai, não. Se a Wave chegar à Torre, quem cai é o Mid deles, viu. Tiago, vai defender só. Se quer que você... Não, ela não mata, não. Ah, caramba. Ah, vou levar rápido. Vem, vem, vem. Faça a Torre. Boa. Agora vamos descer. Ajudar eles. O negócio tá meio embaçado ali embaixo, viu. Esse Coringa daqui a pouco tá salando o time todo. Tem a parada de Torre, não, né. O Massa tá sozinho contra três. Tá todo mundo aqui, viu. Não, o Coringa tá na bosta. Ó, tá todo mundo aqui. Tá os três aqui, viu. Tá o Giná. Ó. Tô no Mid. Chega, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá pra levar. Leva tudo, leva tudo, leva tudo. Não dá pra levar muito tudo, não, hein. Dá, dá sim. Vou pôr tudo lá em cima. Coringa tá aí. Boa, boa. Ele não é que deu. Ô, caramba. Boa. Eu acho que melhor sair fora agora, hein. Acho não, é certeza. É, cara. Ele não deu nem pra recuar. Agora quem consegue correr, que corra, meu parceiro. Não tem ajuda aí, já era. Acho que é o Drago deles. Pessoal, a gente tá mais fraco com eles, viu, cara. A gente tá muito mais fraco que eles. Então... Sem dúvida. Dá uma segurada aí. Cara, na verdade, em questão de ouro, tá quase a mesma coisa, né. Olhei agora. Deixa eu ver. É, em ouro é porque eles têm mais skill, né. Mas aqui em ouro mesmo é quase a mesma coisa. Não, não, não. Então não. Só encaixar no TF. Só no pick up off mais encaixar no TF. Só isso. É que temos... Assim, pela mudança de... De mago, optamos por mais danos e menos controle, né. Só que tem Shogunar no outro lado, então é melhor mais dano mesmo. Controle não encontrar. Peguei, hein. Tô indo no Coringa. Só vai, só vai. Pode pegar, pode pegar aqui da Bonner. Caramba. Sai da ulti. Ah! Barão, não vai atra... Tá, não. Ou vai, né. Perdi a atenção da ulti. Foi mal. Boa, boa. Barão, Barão, Barão. Tanca lá. Cara, o GG ainda não... Ainda não, 15 segundos vai levar as três torres e não vai dar. Pelo menos um aí leva que já tá bom. É, e também não tem ninguém com build pronta aqui. Opa, opa. Opa, ó, três, duas ultis, hein. Gastaram duas ultis aqui, viu. Torre, torre, torre. Vamos focar aqui em mim. Pode focar. Diné tá sem ulti e M&M tá sem ulti. Então pode dar um engage aí, viu. É só dar uma, Iorne. Ok. Isso. Coringa. Peguei. Vixe Maria, o Coringa já morreu. Foi derretido, véi. Tá lá. Deu tempo nem de ver o homem. Eu só tento empurrar outras dentes. Pessoal, vamos... Eu posso ter um catorri. Olha, eu vou empurrar o top, cara. Eu preciso. Então... Agora não ficamos separados, não. Fiquem dois. Iorne recua com o mago. É, os dez papéis ficam no mídia, deu bordo. Opa, o Z aqui, meu cara recuou. O Z tá muito cedo. Calma aí, calma aí. Ó, pode vir aqui, galera. Já vem aqui, todo mundo. Tô chegando, tô chegando. Tô aqui. Só matar. Boa, boa. Pode sair. Linda, linda, linda. Ó, o mídia. Dá pra ir no mídia ou não? Todo mundo tá com um pouco a lágrima. O mídia é a parte de baixo. Vamos nas três. Nas três. Não, não. Ixi. Não, não. Pode sair, pode sair. Pode sair. Leva o Django deles. Leva o Django deles. A ideia era focar as três ao mesmo tempo, mas nem dava. Sim, sim. Já recuperando bastante, já. Aquele item aqui, Thiago. Esqueci o nome dele. Aquele ativo. Cara, salvou bonito demais. Agora você não faz ideia. Realmente. Você tá fazendo da mesma forma que eu te falei lá? Já, quando já... Não. Não, era pra fazer daquela forma. Só que eu usei na hora de salvar e deu uma proteção, meu amigo. Eu tava pela etapa. Bacana, bacana. É, tipo, eu meio que esqueci dele. É bom saber que serve realmente dele. É, cara. Tipo, ele salvou muito agora. Muito. Quando eu ativei, foi salvação. É como eu falei, né? Tem gente que não gosta, porque não tem muita noção de usar, tá ligado? Aham. Ah, mas usar na hora certa... É, usar na hora certa, ele é, nossa, um ótimo item. Cara, Jeff não morreu, então? Eu não morri por causa daquilo ali, Subaru. Ele me salvou, velho. Tava nessa bolinha aí, galera, em cima da minha UD. É um item ativo, cara. Ele que me salvou agora. Você tá doido? Eu tenho ele na build aqui, mas... Arrumar cocó é melhor, né, não? Do que fazer frontilhar nesse? Sim, sim. Aqui, ó. Aí já não é mais cocó, porque o cara já viu. Pessoal, alguém fica lá no bot, lá, pelo menos o tanque e o ADC, que eu vou empurrar aqui o top, pra pressionar as três rotas. Ah, e agora tem que ficar um com você, pra não acontecer aquele pick-off daquela vez. Não, não, tá tranquilo. Deixa eles gastarem tudo em mim, depois vocês vêm. Calma. Só deixa eles perderem... Tá todo empurrado, espera um pouquinho. É, eles vão ter que proteger só uma. Ou vão se dividir muito. Se for todo mundo no mar. Não tem problema. Pronto. Menos um, menos um. Agora é só levar. É logo que limpa a linha. Pode levar. Pode ir, pode ir pra cima. Peraí. Pode ir, ó, veterano. Calma aí. Pode ir, pode ir. Tá, tá, tá. Fouquei torre. Fouquei torre. Morre. Torre. Ah, morreu. Odegei. 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 Odegei, só esperar outro wave. Limpa logo as waves da parte de cima e de baixo. Vai demorar muito a próxima wave. Só limpa em cima e embaixo. Jogaram demais, cara. Pode jogar aqui, já. Os caras jogaram bem, mas nosso time é implacável. O menino vai reviver, hein? Não acabou não o jogo. Não, acabou sim. Vambora. Não é possível. Calma aí, calma aí. Só focar o objetivo. Sim. Tô focando o objetivo aqui com tudo. GG. Boa, GG, galera. Jogão, jogão. Mais uma vez eu fiz a arcana de defesa. Eu acho que foi até melhor, cara. Com o kill, muitas vezes é melhor não matar e dar assistência. Boa, cara. Parabéns, parabéns. Seu papel é esse, cara. É matar enquanto a gente faz a frente aqui. Enquanto o maio e o kill faz a frente. Mais dano, né? O princesa falou que o Blood não fez mais do que o trabalho dele. Exatamente, cara. O papel do ADC é esse, velho. É matar. Com certeza, pô. Só voltava não. Não, mas Dior, né? Dior é proeza, né, irmão? É, rapaz. Foi um jogão, cara. Foi 16x16 em 17 minutos de jogo. Nice, foi um jogão. Tchau, tchau, tchau.